Isso é tudo medo, hã? Calma. Calma. Merda, a polícia, merda! Eu paro o carro, por favor! Cala-te, Rita! Cala-te, Rita! Cala-te! Não fales da minha filha! Não fales da minha filha! Não fales da minha filha! Mas pensa nela! Nós ainda vamos ter um acidente! Cala-te, Rita! Estão loucos! Cuidado! Quantas vezes vai...